O que é Sinat Hinnam? Cada um responde, Sinat Hinnam é odiar o outro por isso e por aquilo. Responde o Rabino, não, Sinat Hinnam não tem uma causa. Sinat Hinnam é a pessoa estar disposta a sofrer, a perder, desde que o outro não ganhe, desde que o outro não receba. Vemos a história de Branca de Neve, onde a rainha é alçada ao posto de vice-rainha por ser a segunda mais bonita do reino. Branca de Neve passa a ser a primeira. A rainha não fica feliz, ela toma uma poção mágica que a transforma numa bruxa feia, velha e está disposta a pegar uma maçã e envenenar Branca de Neve, mesmo que para isto tenha que se autodestruir. Foi essa a razão da destruição dos dois templos de Jerusalém, Sinat Hinnam, um querendo causar mal ao outro, mesmo que isto lhe fizesse mal. Aos romanos só coube terminar o trabalho. Que Deus ajude que sejamos premiados com a Avat Hinnam, com amor gratuito. Como disse o saudoso Rav Kuk, é melhor perecer por a Avat Hinnam do que por Sinat Hinnam. Shalom. E lembre-se que é Hashem, Deus, quem te dá a energia para prosperar. Shalom. Shalom.